Fala galera, beleza? Professor Rafael na área de volta para a gente agora nessa videoaula falar sobre dispersão da luz. Assunto importantíssimo já caiu no Enem recentemente e é uma questão bem comum nos principais vestibulares do Brasil. Por falar em Enem e vestibulares, antes da gente começar, queria te perguntar, já conhece a plataforma do Pura Física com preparação completa para o Enem, principais vestibulares do Brasil? Lá tu encontra videoaulas teóricas como essa daqui, também exclusivas que não estão no YouTube e mais listas de exercícios com mais de 1.200 questões resolvidas em vídeo. Isso aí pessoal, todas as questões do curso estão resolvidas em vídeo lá na plataforma do Pura Física. Quer fazer tua preparação em física conosco? Então acessa purafísica.com.br. Bora lá para a nossa videoaula para a gente entender a dispersão da luz branca. Pessoal, a dispersão da luz consiste na separação de um feixe de luz policromática, de várias cores, né, policromos, nas suas cores individuais. A gente já sabe, por exemplo, que a luz branca é formada por todas as cores, né, o vlavlabe vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A gente estudou isso lá na aula de ondas eletromagnéticas. Quem descobriu isso foi o Newton, o Isaac Newton, fez o experimento da dispersão da luz quando ele fez um feixe de luz branca, policromática, passar por um prisma. E nessa passagem pelo prisma, a luz branca foi separada nas cores individuais. Então o Newton percebeu que a luz branca era formada por todas as cores. Esse fenômeno da separação da luz branca nas suas cores, a gente chama de dispersão da luz. Ela acontece por causa da refração. Entender a dispersão da luz, por que ela acontece, como ela acontece, depende do entendimento da refração que está acontecendo com a luz. E aí a gente vai precisar lembrar algumas coisas da nossa aula de refração. A gente já viu que no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas, entre elas todas as cores, se propagam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. Então, a luz no vácuo, todas as frequências, todas as ondas eletromagnéticas de todas as frequências, se propagam com a velocidade conhecida como velocidade da luz, ser igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E a gente também já estudou na refração que quando a luz entra num meio mais refringente, ou seja, de maior índice de refração, ela fica mais lenta. Só que até agora a gente estudou refração de feixes monocromáticos, feixes de uma única cor. O que a gente não viu ainda, que a gente precisa entender agora, é que para um mesmo meio, por exemplo, na figura que eu tenho aí na tela, a gente está vendo uma refração de um meio 1, que é o vácuo, pode ser o ar também, porque a gente sabe que o ar é quase igual ao vácuo, o índice de refração do ar é praticamente igual ao do vácuo, e um meio 2, que é o vidro. Poderia ser acrílico, qualquer meio transparente. Estou botando o vidro aí para ficar mais fácil de dar um nome para esse meio. O que a gente precisa entender agora é que no meio material, atenção, olha só, no vácuo, todas as frequências têm a mesma velocidade, velocidade da luz, C. No meio material, a velocidade vai depender da frequência. É isso mesmo que a gente precisa entender. No meio material, olha só, vamos botar na tela, no meio material, o que vai acontecer é o seguinte, Quanto maior for a frequência da luz, menor vai ser a velocidade dela, ou seja, mais lenta vai ficar essa luz no meio material. A gente pode dizer que para o mesmo meio material, por exemplo, para o vidro, as diferentes cores têm diferentes índices de refração, porque o índice de refração é N igual a C, a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no vidro, no meio material. Como agora diferentes frequências terão diferentes velocidades, diferentes frequências terão diferentes índices de refração. Então, quanto maior a frequência, menor será a velocidade da luz nesse meio, e, portanto, maior será o índice de refração que esse meio tem para uma determinada frequência. Vamos entender isso melhor? A gente sabe que das cores visíveis, o vermelho é o de menor frequência. Então, o raio vermelho aqui, das cores que foram separadas, ele é o de menor frequência. Portanto, como ele é o de menor frequência, para o vermelho, o índice de refração do vidro é o menor de todos entre as cores visíveis. O menor índice de refração. Isso quer dizer que o vermelho é das cores a que fica mais veloz. Ele perde velocidade em relação ao vácuo, ele fica mais lento do que 3 vezes 10 na 8? Fica. Mas ele é o que perde menos velocidade. Então, é a cor que fica com a maior velocidade. Se essa cor é a que fica com a maior velocidade, é a que sofre o menor desvio. É o que sofre o maior desvio. E é esse desvio que vai explicar a separação das cores individuais. Se eu pegar, por exemplo, o verde, vamos pegar a cor verde, que, opa, vamos pegar a cor verde, que em relação ao vermelho, tem maior frequência. Então, o que aconteceu em relação ao vermelho? O verde tem maior frequência. Então, para o verde, o índice de refração do vidro fica maior. O verde no vidro fica mais lento do que o vermelho. Então, fica com a menor velocidade e, portanto, sofre um maior desvio. E o que vai acontecer? Como a frequência afeta a velocidade que a cor vai ter no meio, também vai afetar o desvio que ela vai sofrer. Então, vamos entender o que a gente precisa saber para resolver as questões. Quanto maior for a frequência, mais lenta fica a luz no meio material, menor é a velocidade dela, e maior é o desvio que ela sofre. Como as cores vão sofrer desvios diferentes, elas vão seguir caminhos diferentes. Repare aqui, que eu estou vendo uma refração em que eu incidi um raio de luz branca de todas as cores que estava no vácuo e ele mudou de meio, sofreu de refração e entrou no vidro. O vermelho foi o raio que se manteve mais próximo da trajetória original. Eu vou desenhar aqui a trajetória original só como referência. A trajetória original estaria mais ou menos aqui, branca. O raio vermelho foi o raio que se manteve mais próximo da trajetória original, foi o que sofreu mais desvio. O raio violeta foi o que se manteve mais distante da trajetória original, porque sofreu maior desvio. Então, é isso que provoca a separação. O fato das diferentes cores terem no meio material diferentes velocidades, portanto, diferentes índices de refração. Quem é que desvia mais? A maior frequência. Quem é que desvia menos? A menor frequência. Agora que a gente já sabe que a dispersão é fruto da refração e do fato que no meio material diferentes frequências possuem diferentes índices de refração e, portanto, vão sofrer desvios diferentes, vamos aprofundar o que está acontecendo lá no prisma quando a luz branca entra e sai do prisma. Por que isso separa a luz branca nas suas cores? Então, eu tenho um feixe de luz branca que incide aqui no prisma formando um certo ângulo com a reta normal da superfície. Lembrem, isso vai ser importante, que a reta normal sempre forma ângulo de 90 graus com a superfície de separação entre os meios. Então, à esquerda da superfície eu tenho o ar ou o vácuo e à direita eu tenho o meio material que é o prisma aí que pode ser vidro, pode ser acrílico, enfim. Então, observem o ângulo. Quando a luz passa do meio do menor índice para o maior índice do meio mais rápido o vácuo, o ar para o meio mais lento o prisma ali, o vidro o raio luminoso tem que se aproximar da normal. Então, eu vou desenhar primeiro o raio vermelho. O raio vermelho vai se aproximar com a normal. O ângulo em relação à normal vai diminuir. Então, reparem que esse ângulo aqui em relação à normal diminuiu, ok? Aí, o raio percorre o caminho lá dentro do prisma e depois ele vai sair do prisma. Só que reparem agora que a superfície mudou de orientação e se mudou de orientação mudou a orientação da reta normal. Qual é a regra que o raio tem que obedecer quando ele sai do meio mais lento do maior índice de refração para o meio mais rápido do menor índice de refração? Ele vai fazer o caminho oposto. Ora, se na entrada ele se aproximou da normal na saída ele tem que se afastar da normal. Só que reparem agora que a normal mudou de orientação. Se afastar da normal significa ir para longe dela. Significa, nesse caso aqui ir para baixo. E quando o raio vai sair da normal então ele vai se afastar ainda mais do caminho original. Ele vai descer ainda mais um pouquinho aqui. Se afasta ainda mais. Então, na verdade o prisma tem uma configuração aí de superfícies tem uma configuração de faces que a primeira refração a entrada no prisma desvia o raio em relação a posição original em relação a direção original e a saída desvia ainda mais acentua esse desvio. O que vai acontecer? Eu não vou desenhar todas as cores vou pegar agora por exemplo o azul o que vai acontecer com o azul é a mesma coisa só que o azul vai desviar mais do que o vermelho lembra? O azul tem mais frequência fica mais lento quando entra no prisma e portanto desvia mais quando sofre refração. Quando o azul entra no prisma ele aproxima da normal aproxima mais do que o vermelho tá? E vai desviar em relação original vou pegar a normal aqui do vermelho vou usar a mesma só vou botar ela na posição certinha continua 90 graus olha lá quando o azul sai do prisma de novo ele tem que se afastar agora da normal se afastar significa ir um pouco mais pra baixo aqui no nosso desenho e aí ele vai se afastar da normal pode ver que separou ainda mais o azul do vermelho olha a separação que ficou aqui do azul em relação ao vermelho olha a separação que tinha aqui então é aquela história a primeira refração separa quando entra no prisma e a saída do prisma acentua essa refração por quê? porque as normais aqui ó de cada superfície estão em posições diferentes na entrada tem que aproximar da normal na saída tem que afastar da normal só que essas duas coisas combinadas produzem dois desvios para o mesmo lado para o mesmo efeito ou seja que é separar ainda mais os raios com isso eu vou ter aquela separação clássica que a gente vê nas figuras da gente vai ter as cores policromáticas aqui as cores individuais perdão separadas aqui eu vou ter o vermelho eu vou ter o laranja eu vou ter o amarelo eu vou ter o verde eu vou ter o azul eu vou ter o anil eu vou ter o violeta todos separadinhos aqui pelo prisma conforme a figura que está mostrando aí para vocês na tela com as dispersões completas entendido como a luz branca é separada nas suas cores então o que que tu precisa saber o que que é indispensável saber dessa aula para resolver as questões o que que mais cai tu tem que lembrar tu tem que entender primeiro que a dispersão da luz é um efeito provocado pela refração também tem que entender que no meio material cores diferentes frequências diferentes possuem velocidades diferentes a maior frequência tem a menor velocidade portanto o maior índice de refração a maior frequência fica mais lenta no meio material e portanto sofre o maior desvio a menor frequência fica mais rápida que as outras no meio material todas ficam mais lentas do que no vácuo mas a menor frequência é a que fica mais rápida entre todas a menor frequência fica com a maior velocidade e portanto sofre o menor desvio no exemplo aí o violeta das cores visíveis é a maior frequência das cores visíveis o violeta é a maior frequência é o que perde mais velocidade é o que fica mais lento e portanto sofre o maior desvio e o vermelho é a menor frequência é o que fica com a maior velocidade e é o que sofre o menor desvio seguindo caminhos diferentes as cores se separam provocando a dispersão da luz branca pessoal essa foi a nossa aula sobre dispersão da luz se tu quiser continuar estudando ondulatória e toda a física conosco de graça aqui no canal do youtube é só tu te inscrever no nosso canal inclusive eu te aconselho que se tu está estudando ondulatória que tu conheça a nossa playlist de ondulatória lá tu tem os principais assuntos de ondulatória para estudar na ordem certinha que tu precisa assistir a playlist de ondulatória está aparecendo para ti na tela em algum lugar no mais pessoal se tu quiser um conteúdo adicional bastante interessante de física com dicas para o Enem curiosidades estou te convidando para me seguir lá no meu Instagram no arroba pura física eu posto um conteúdo que não vem aqui para o canal se gostou dessa aula deixa teu like se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários a gente se vê numa próxima oportunidade fui nessa falou